Tem vários caminhos agora pela frente, né, Gabi? Um deles que eu acho o caminho talvez mais interessante é tentar entender com quem o Bolsonaro se encontrou lá, porque o jornal fala que uma pessoa, né, até agora não sabemos quem é essa pessoa, foi levada para a embaixada para conversar com o Bolsonaro, teria ficado lá pouco menos de uma hora. Então há aí também no campo das hipóteses a possibilidade que o Bolsonaro possa ter conversado com alguém que ele não pode ter contato, né? Vamos lembrar, ontem eu fiz questão de pegar até hoje pela manhã, eu falei sobre isso no Desperta, a decisão do Alexandre de Moraes, o papelão mesmo, né, o papeluchão aquele, a decisão das buscas e apreensões que teve lá no dia 8 de fevereiro, aquelas que teve a busca e apreensão na casa, no escritório do Carlos Bolsonaro e tal, porque havia uma dúvida, até ontem a gente comentou sobre isso aqui, vocês vão lembrar disso, sobre a questão do passaporte do Bolsonaro. Então tinha uma dúvida que era o seguinte, aprenderam o passaporte do Bolsonaro. Então, eu fui para o texto da decisão do ministro, porque o texto ele é revelador, porque muita gente estava defendendo até ontem, que por exemplo, o Bolsonaro está sem passaporte, mas ele pode, por exemplo, ir para a Argentina, ou para o Paraguai, ou para o Uruguai, onde se entra sem passaporte, né? O texto do Alexandre de Moraes, ele não fala que o Bolsonaro está proibido de usar o passaporte, o texto fala textualmente, Chico Sá, o Jair Bolsonaro está proibido de ausentar-se do país, essa é a proibição em relação, não há discussão sobre isso, isso é o texto que está escrito lá do Alexandre de Moraes. Claro que vai ter uma discussão agora, se a embaixada pode ser considerada uma, ausentar-se do país ou não, mas agora a gente vai ter que esperar, primeiro a explicação formal do Bolsonaro para o ministro, depois tem uma série de caminhos, o ministro pode, ele mesmo, pedir de ofício medidas restritivas contra o Bolsonaro, ou ele pode esperar ser provocado pela Procuradoria-Geral da República através da Polícia Federal, a Polícia Federal pode fazer uma provocação, a PGR faria essa provocação para o ministro, para o ministro decidir, e a gente não sabe o que vem daí. Eu tenho conversado com muita gente ontem, hoje, vocês também, claro, a gente aqui conversa com muita gente todos os dias, muitas vezes quem assiste o programa acha que a gente liga a câmera e sai falando bobagem, não, a gente fala com muita gente, liga a câmera e sai falando bobagem depois de falar com as pessoas. Claro, bobagem é bem apuradas, né? Bobagem bem apurada, é isso, é uma bobagem com método, a gente tem uma metodologia nesse programa aqui. Então, depois de ouvir as pessoas, imagina-se aí, inclusive o Valber Agra, que é um advogado super experiente, né, muito meu amigo, falo com o Valber com muita frequência, o Valber é o homem ao qual nós devemos a dupla ineligibilidade do Bolsonaro, o cara que fez a sustentação oral no TSE. O Valber deu uma declaração hoje pela manhã aqui, que eu acho que vai mais ou menos nesse caminho aí. É possível que tenha medidas restritivas em relação ao Bolsonaro um pouco mais duras, né? O Valber até deu alguns caminhos, por exemplo, o Bolsonaro não poder, ter que se apresentar na justiça uma vez por semana, não poder passar a um quilômetro de qualquer embaixada, por exemplo, pode ser que isso venha eventualmente uma tornozeleira eletrônica, a gente não sabe o que vem pela frente. Qual é a grande questão da prisão preventiva agora? A prisão preventiva, nesse momento, o risco dela, porque as pessoas pensam assim, né, Gabi? Não, tem que ter prisão preventiva em relação ao Bolsonaro. Gente, eu não vejo a hora de ver o Bolsonaro preso também. Aqui, entre nós, né, só entre nós três aqui, para que ninguém entre nós quatro, para que ninguém nos ouça. Eu também quero o Bolsonaro preso. Agora, tem um risco muito grande do Bolsonaro ter uma prisão preventiva decretada e dias depois sair. Não é dito que ele tenha prisão preventiva. Ele fique. Então, essa é a questão. Então, você prende o Bolsonaro, depois tira ele da cadeia de novo, né? E esse é o grande risco. Então, a gente vê no mundo político, o Valber até usou uma expressão muito inteligente hoje pela manhã, como é sóis acontecer com o Valber Agra, que é a análise meta-jurídica, que eu acho bem interessante essa análise, né? Porque ela é uma análise jurídica que considera o cenário político também. E não o cenário político partidário só, o cenário político das ruas, né? A questão que as pessoas, que o que passa pela cabeça do mundo jurídico também nesse caso. E ele falou que uma prisão de um líder como o Bolsonaro, ela tem que ser, ela tem que estar muito bem amarrada, porque corre-se o risco, e a gente vem falando sobre isso aqui nos programas já há um bom tempo, quem acompanha sabe, de você aumentar a chance de vitimização do Bolsonaro, de você puxar para o lado das pessoas que acham que o Bolsonaro não tem nada a ver com o 8 de janeiro, os indecisos. De você puxar para o lado das pessoas que acham que o Bolsonaro é um perseguido, os indecisos. Tem muita gente indecisa em relação a isso. Então, na análise meta-jurídica, tudo isso é considerado. Chicos e Gabi, não por acaso, mas agora acabou de ser publicado lá no 247, se não me engano, porque assim, eu recebi isso aqui, eu também tenho uma. A gente ia falar sobre isso, Gabi, e não sei se você quer ler a matéria e o comento. Posso dar uma olhadinha aqui, Demori, eu vou, só para quem está nos acompanhando, acho que a gente não tem o print aqui, mas vou dizer aqui que é uma apuração, dos nossos colegas do 247, de que o Planalto está avaliando como um erro pedir a prisão preventiva do Bolsonaro nesse momento, porque a avaliação é de que essa prisão seria juridicamente frágil e poderia amplificar a narrativa de que ele é vítima de perseguição política, como está dizendo aqui o Demori. Aí, eu quero também trazer comentários aqui do nosso chat discordando disso também, por exemplo, o Mauro Antônio dizendo, quando que não vai haver um risco político, porque é isso, o Bolsonaro tem uma projeção como um líder político, enfim, de extrema direita, então, é difícil fazer esse termômetro também, parece que todos os momentos a gente está pisando em ovos em relação a isso. É, Gabi, mas se você prende por... Vou trazer essa ponderação aqui para mim. Se você prende agora, obstruiu a justiça, pulou o muro da embaixada, pulou o muro da embaixada, tem uma explicação técnica e etc, 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 mas não é nada em relação a uma prisão bem montada, com trânsito em julgado, com joias, com roubo, não é só a explicação técnica de que é crime pular o muro da embaixada, que seria uma espécie de asilo. Isso é muito longe do povão, isso é muito longe de uma explicação popular. Uma prisão bem amarrada, com joias, com golpe, com pulo da embaixada, com tudo isso... Falsificação de documentos. Aí você chega com uma história para contar na praça, no mercado, na rua, na conversa da calçada lá da minha mãe, em Juazeiro, uma conversa que você chega bem montado. E pelo menos sair mais. ficar lá. É diferente de uma... Prende agora, vai reforçar a ideia de perseguição, sim. Eu acho que cria... E vai ficar uma imensa discussão técnica. Ah, mas só dormiu na embaixada? A gente vai continuar dizendo que é grave. A gente sabe que é grave. Mas lá no mercado do Pirajá em Juazeiro, não é grave isso. Aí vai ter que sair da prisão. Eu sou a favor de uma... Assim, minha opinião é de que uma prisão tem que ser para valer e para ficar.